Você sempre pensou na Marcélia para fazer a pacarrete? A Marcélia estava na minha cidade, ela estava fazendo o meu primeiro curta. Tive essa sorte, que eu chamo de muita sorte, da Marcélia ter topado fazer a participação no meu primeiro curta. E isso foi em 2010, quando a gente, passando em frente à casa da pacarrete, onde ela morou, eu vi instantaneamente, parecia quase um sinal divino, assim, de se, nossa, Marcélia, você tem uma coisinha de pacarrete, entendeu? A pacarrete, ela tinha uma estatura parecida, ela topou quando não tinha nada, quando eu estava no meu primeiro curta, né? Depois de muito tempo, quando eu tinha conseguido um recurso de baixo orçamento para poder fazer a produção da obra, liguei para a Marcélia, Marcélia, então, vamos filmar a pacarrete. Aí eu me tremi, né? Não, não estou preparada, eu não sei balé, nunca fiz balé. E aí eu fiquei com muito medo, mas essa pré-produção começava com dois meses, era Alan, e a gente ia filmar, e eu tinha que ficar nas pontas, tinha duas coreografias para aprender, né? Que era a abertura do filme, o final do filme. Em determinado momento, o Alan chegou para mim, que foi o momento, assim, mais difícil, né? Foi que ela tinha que ter uma voz. Eu, Alan, pelo amor de Deus, como é que eu vou criar uma voz? E aos poucos, num café da manhã, a gente conversando, eu fui treinando algumas vozes, e agora você tem que sustentar isso durante o filme. Co-co-cu, co-cu... O que você está fazendo? Nada. Co-co-cu... O que você está falando? Isso, é o co-co-cu. O que é co-co-cu? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Co-co-cu, co-co-cu, co-co-cu... E a gente fica repetindo isso para sempre. E aí O que você está fazendo? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL